Música Galera, Shaft novamente na área, voltando com outra partida de exibição, agora no T90 Wall Mod Onde os jogadores não podem fazer muros, onde eles não tem como utilizar gates e nada galera com relação a palissades Ou muros de pedra no game, mod disponível pela Vubli com uma aplicação de patch galera Onde não tem tirada essa função de dentro do jogo para evitar qualquer tipo de roubo galera Agora os jogadores convidados é The Max vs T2 T2, o campeão do Masters of Mega Random 1ª edição, ano de 2016 galera Na final contra o Team ele venceu 3x0 Contra o The Max que é 2.2k galera, dois bons jogadores O espanhol T2 tem 2.1 de ranking Então são dois jogadores, numa melhor de 7 games em formato de exibição galera Para a gente conferir esse modo T90 Wall Mod No Wall Mod Primeiro mapa, Arábia A gente vai conferir então galera o mapa dos players Joga então galera com a cor cinza Também aqui eu tenho um mod para deixá-la cor preta O jogador T2, o espanhol galera E o The Max está jogando então aqui com a cor azul no superior direito Essa aqui é a combinação clássica de Arábia O mapa mais difícil de Arábia E a gente pode notar aqui galera que é praticamente impossível para o jogador T2 Se ele quisesse fazer muros galera A situação de mapa dele aqui é muito insana Então galera, vamos conferir na visão do campeão do Masters of Mega Ram O primeiro game nesse T90 galera O Wall Mod Nesse playlist que eu vou trazendo gradativamente para vocês Conforme partidas forem acontecendo E nesse modo do jogo diferenciado pela Vubli A gente vai conferir então agora aqui na saída inicial Como vai se portar estrategicamente o espanhol T2 Galera, que jogou muito bem Jogou forte a edição do Masters of Mega Ram Com estratégias inovadoras Na final no último game ele ganhou de Mongols vs Maia De maneira muito matadora galera Se você não conferiu o campeonato Tem a playlist disponível na página inicial do canal O campeonato inteiro é o Masters of Mega Ram E lá você tem todas as partidas, muitos confrontos interessantes E lá você pode conferir então as finais galera Numa melhor de 5 games entre o T1 e entre o T2 Lá a gente tem então uma estratégia própria A gente tem estratégias inovadoras Lá bem legal pessoal A gente vai conferir então aqui a saída do jogador T2 Vamos conferir como que vai conduzindo aqui galera Então a caça dos boars Ele vai provavelmente fazer scouts Ele tá com 3 views somente pegando madeira Tá fazendo então agora galera Com 6 minutos a exploração do seu adversário O esquema de fazer rush é sempre um pouco delicado Porque você tem que explorar rápido a base do seu adversário Não pode perder tempo galera E aqui ó A parte de madeira do mapa dele é crítica pra caramba galera O mapa do T2 é terrível Ele só tem esse spot de madeira aqui disponível E os outros estão muito longe galera Isso vai ser um problema seríssimo pra ele Já vi mapas ruins Mas o mapa dele é campeão de ruim galera Vamos conferir como é que o T2 vai se Ele vai pessoal Resolver esse problema com a madeira Se ele perder esse spot de madeira O bicho vai pegar Ele vai então provavelmente aqui fazer Flush galera Ele vai jogar ofensivo Ele vai conduzindo então 4 views Pop 21 Provavelmente barraca e arquearia galera Essa aqui é a chamada forward ou FWD Ou flush Conhecida também Essas 3 variantes da mesma estratégia galera Que é fazer as bases avançadas Inclusive ele vai fazer ali exatamente próximo ao gold do seu adversário Só que olhem que fato curioso Os dois se encontram no meio da estrada E lá vai pessoal O que vai Volta E lá agora então pra ajudar Vai ter que galera fazer uma barraca defensiva Perdeu ali Vai perder um deal também O jogador T2 pessoal Ele se obriga a jogar dessa forma Ele não tem opção Ele vai ter que recuar galera Vai botar então já aqui O up Já tem galera ali up inclusive De Net Arms Ele vai ter que fazer então galera aqui Como a gente confere Scouts Ele tá fazendo então a estrutura Como você vai se proteger Se acaso você perca o seu Flush Como não tem muros galera Ele pode fazer então O ataque de scout Você tem que ter isso em mente Ele pode rebater galera De maneira rápida Já vem inclusive arqueiro ali Ali os views pessoal Tão então Tentando pegar Ali tem Vai tentando pessoal Aqui pressionar No ataque O jogador Max De Max Eu já tive a compreensão aqui agora Teve que deletar ali galera A torre O jogador azul Vai aqui Conduzindo então No combate Pra tentar segurar galera O flush do seu adversário O fato engraçado Que quem ia fazer flush Tomou flush galera É engraçado As coisas no age É assim mesmo Vai fazendo mais um arque range Aqui O jogador Max O T2 Então tem uma Os dois estão com galera Com o pop 32 O T2 Agora vai fazendo então Aqui A sua barraca galera Não Sua arquearia Melhor dizendo Vai fazendo aqui Uma micro Discounts Aos poucos A pedra Tem pedra Aqui a direita Eu me impressiono Como os pop players Não pegam pedra galera Eles confiam realmente No exército É o estilo do jogo deles Se fosse eu Já estaria com uns 4, 5 views Pegando pedra aqui Facinho E enchendo de torre Por tudo Mas os top players Não jogam dessa forma galera Eles não fazem torre É impressionante A maior parte deles Joga só com o exército mesmo É o estilo de jogo deles Mesmo Eles trabalham com controle Territorial de exército Vamos aqui com o pessoal Conferindo O jogador Max Vai tentando Tomar conta galera Com o exército Vai tentando Tomar conta Com o army Vai pegando aqui pessoal Então agora Arqueiros Vai Vai se protegendo aqui bem pessoal Vai evitando aqui Uma torre Do seu adversário O jogador Que tu Mas vai erguer a torre Do mesmo jeito Não sei se ele vai conseguir Evitar galera Que a torre Não evita mais Tá numa posição Perigosa Essa torre aqui Ele pode tentar Que já Agora Aqui como eu comentava Ele não quer pegar pedra Mas ele se obriga A pegar pedra Poderia ter deslocado Os views ali Antes pra resolver o problema Agora ele se encrenca Aqui na partida Porque nem aquela pedra E nem a outra Ele vai conseguir pegar pessoal As duas pedras dele Vão ficar no controle Do Max Ele pode avançar agora E fazer mais uma torre aqui E aqui E aqui ele vai controlando Também com o exército Toda resistência De não pegar torres Eu já sou mais fã Daquela Lógica Se você vai sofrer um flush Coloca 4 ou 5 views Pegar pedra Aqui outro erro básico Do Max Ele não murou A torre Ele pode murar A torre Galera Pra evitar Aquele avanço Uma simples muradinha Evita Aqui uma muradinha Simples Evita que o jogador Consiga a pessoa Recuperar aquela torre Vamos aqui pessoal Conferindo Essa micro Dos dois players Agora O Teito vai recuperar Galera Como eu comentei Ele não fez aqui o muro Vai perder todo o controle Agora Então pessoal Ali Ofensivo A gente vê Às vezes Alguns erros básicos Alguns players Top Mas no calor do game Galera É normal Eles não Conseguirem fazer Esses detalhes Pop 61 Para o Max Contra 54 Do Teito Galera Ninguém aqui Pegando pedra Novamente Poderia fazer Uma torre Aqui galera Defensiva Segurar Todo esse setor Aqui No gold Principal dele É praticamente Galera É ataque Contra a defesa Do Skirs Scouts Agora pessoal Do jogador De Max É um jogo Que já está ganhando Uma estrutura De Feudal Muito forte Entre os dois Players Vamos aqui Conferindo Galera Skirmes Tem um vil parado Aqui faz um tempo Já galera Vai repondo O exército Aqui Como eu comentei Uma torre aqui Seria bom De bom De bom Sucesso Mas não fez A madeira A madeira Certamente Aqui a madeira Do jogador Teito Viu parada Aqui galera Ali a madeira Do Teito Galera Vai ser crítica Tem muito ar Tem muito ar Aqui galera Mesmo O jogador De Max Não sei galera Como é que vai Se dar Mas esse game Do Teito Está difícil Para ele Galera GG A gente conferiu Pela estrutura Alguns erros Básicos Poderia ter feito Torres Galera Não fez Torres Deixou O seu adversário Crescer Ofensivamente 1x0 Galera Para a D-Max Na primeira partida Entre os dois Na exibição No modo T90 No All Mod Vamos fazer O fechamento Aqui galera Dos números Mais views Para o D-Max Economia maior Para o Teito Só na comida Os outros recursos Para o seu adversário E nas kills Para o D-Max Maior Galera Então é isso aí Castelo Sai do vídeo Comentem Deem um like E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau